e aí a galera bora galera do meu canal joão martins oficial e vamos aqui hoje na barragem aqui município de grande bravo a paraíba meu filho e aqui vejamos aqui tem uma estática lá dali o cara fez uma plantação feijão né fez a instalação dessa bomba rapaziada tá ali o zomin é do zomin vai colocar um azol lá no meio para ver se pega um tucunaré ali é isso aí a galera aí que gosta das pescas vamos focar vamos dar um vir aqui essa é legal estamos aqui mais uma vez para fazer aquela pesca já pegamos peixinho ali e agora vamos aguardar aqui já pegou mais novo 3 já pegou mais 6 3 3 Vamos lá.